Taizinha Colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Vem, Taizinha Pensa assim Antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê ter mentido Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Com o ruim da história Então fala aí Já que cê não quer sair Com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa